Olá, meu nome é Wesley. Eu gostaria de saber quando que a polícia pode utilizar a força em questão de manifestações. A polícia pode usar a força em manifestações toda vez que a manifestação descamba de forma a cometer violência contra pessoas, contra o patrimônio público e privado. Aí ela tem a missão e a função de impedir que isso ocorra.